Agora são nove e meia da noite A gente tá numa barraca Eu tô numa barraca No meio do Pantanal Mato Grosso Bem no meio A cem quilômetros de Miranda No município de Corumbá Uma noite estrelada lá fora Tá um pouco fresquinho, meio friozinho Eu tô na barraca, olha aqui a barraca A barraca é na mochila Barraca bem pequena O Robinho tá aqui do lado O Edu também Vai dar uma só barraca A gente vai acordar às quatro da manhã Pra acompanhar a comitiva Tá cheio de cavalo em volta aqui Mais de mil cabeças de gado E dizem que tem onça Onça pintada No Pantanal Sempre fica um medo, né? Um olho aberto O outro fechado Vamos tentar dormir Tá? Ó Tá na rua uma estrada No meio do Pantanal Ó